E aí, senhoras e senhores, beleza? Aqui quem tá falando é o Sr. Pedro e pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje, galera, vamos jogar aqui Skywars e, mano, vamos que vamos pegar umas partidas bem legais aqui E, véi, se você curte Skywars, já deixa o like, que é muito importante, muito, muito, muito like nesse vídeo Muito gostei, o dedãozão aqui, ó, tá, tá, tá positivo E bora que bora pra partida e eu já volto, fui! Beleza, galera, vai começar aqui a primeira parte de Skywars e vamos que vamos trocar isso aqui, espero que dê certo E começou! Boa, galera, boa, boa, boa Deixa eu vir aqui, já pegaram o Sr. Flecha, bolado, calma Poçãozinha de speed, mano, não tá vindo item, véi, não tá vindo item aqui, mano Boa, agora veio uma espadinha mais ou menos, mas tô fraco, véi, tô muito fraco, caraca, mano, você errou Ah, faltou XP, calma, vai, 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 vai Ah, galera, tô muito fraco, mano, tô muito fraco mesmo, mano, ferrou, véi, não veio item pra mim, mano O jogo não gosta de mim, mano, calma Boa, tô vivo Pera Enderpeel Ô, mano, tô no meio do vídeo, véi Tô no meio de um vídeo e você vai invadir meu vídeo, mano Porra, meu irmão, tô procurando minhas cuecas lá que estavam na corda Cueca, mano? Você acha que eu vou pegar a cueca sua, mano? É, sei lá, devido, pegou errado Ah, morri, mano Pô, mano, o cara... Mano, o cara vem no meio do meu vídeo invadir, galera Como assim, mano? Olha só, tava chovendo, eu achei que tu tinha catado lá Mano, não, sai do meu quarto, vai, que mané cueca Nunca tem, não, mano, você é tonto Não, não, nada Não peguei cueca, fui a cueca de homem, mano Sai fora Sai, vai, vai, fecha a porta, é isso Deixa eu gravar meu vídeo aqui Ai, galera, desconcentra tudo, mano Oi, ainda bate a porta, meu Deus do céu, mano Ai, cara, putz, mano, o cara deixou... Me perdi Vamos, então, pra próxima partida, que ódio, mano Beleza, galera, vamos aqui, vamos, então, pra próxima partida Mano, tomara que esse cara não venha aqui de novo Mano, juro, ele veio e eu morri Agora já tô fudindo, agora já deu mais sorte, ó Ele vindo aqui no meu quarto, deu sorte Porque, pelo menos, essa partida aqui a gente já tem melhores itens, mano Calma Boa Perfeito, mano Vamos pro meio Putz, se eu tivesse um ovo pra derrubar aquele cara Mas eu não tenho, então eu tenho que se contentar com o que tem, mano Pera aí Tá com isso aqui Aqui E pula Mano, juro que eu venho morrendo, galera Eu não tô brincando, juro Calma Matei um Boa O outro não sei onde tá Tá, beleza Calma Calma Mano Tá me tirando, né, velho, juro Cara, chato, mano Não, mano, não peguei cueca sua, mano Sai do meu cartel Cara, olha só, eu tô sem cueca Como é que eu vou pro cinema? Você não tem cueca? Vai sem cueca, mano Cara, eu tô falando sério, cara Cadê, mano? Mano, eu tô gravando Depois você pega a cueca Sei lá onde tá a cueca, né Compre uma cueca Não, mas vai comprar Aí eu vou pro shopping sem cueca Pra botar uma cueca no banheiro do shopping Mano, se troca no shopping Sai daqui, sério Tô gravando Pedro, eu tô falando sério, cara Tá bom, tá Cueca, mano, cara idiota Mano, eu tô falando sério Tá bom, tá bom Ah, e tu não tá gravando vídeo trolando não Por causa de bagulho de cueca Não, não, não Cê é louco Tá falando sério? Óbvio Mano, sai daqui Calma aí, cara Deixa eu ver Ah, eu morri Aí, ó Olha o seu Sai daqui do meu cueca Sai daqui Vai logo aí Não quero ver Não, mano Cara, se eu vou sair Eu vou terminar na cueca Ah, então Não tem cueca de ninguém, não Cara, você Não foi você que tirou a roupa Aí, ó Nossa, tá sendo bombado É lógico que o cara quer com essa Mano, o senhor tava atrapalhando, mano Sai daí, mano Não, deixa eu jogar Que cueca, mano Deixa eu me concentrar, mano Ah, galera Não dá pra jogar assim, mano Juro, não dá pra jogar assim, véi Juro, não dá, mano Não vou nem dar corte nesse vídeo Porque vocês tão vendo, mano Eu não consigo jogar Sem me concentrar Um cara pedindo cueca Aqui no meu quarto, mano Que isso, véi Tá impossível gravar esse vídeo, mano Juro Calma, vamos que vamos Vamos fazer tudo de novo Os itens aqui Véi, se ele voltar aqui no meu quarto Eu vou ficar muito puto, mano Juro Caraca, velho Não consigo me concentrar, mano Não consigo me concentrar desse jeito Calma Aí, ó Ó Ó Tá vendo um cara ali Querer me focar com esses ovos, mano Já tão meio boladinho, já Calma Aqui, ó Bom, eu já tirei um pouco de vida dele Então já dá pra matar suave Matei, boa Ainda quase que eu vou, véi Quase que eu morro ainda Por causa que o cara tava com Com os itenzinhos querendo ou não, véi Pera aí Já matamos um aqui Já fizemos uma kill Isso aqui, mano Ele tinha uma espada, mano Encantada, eu acho Perdi Merda Bom Partiu Partiu o meio aqui, ó Vamos que vamos Deixa eu vir aqui Perfeito Pega o baúzinho Oh Oh Aqui, ó Ó Ó Ó Boladinho, mano Não, não Tá zoando Não, vai na brincadeira Agora é brincadeira Não, não Não tô sério, cara É só É É 9h30 da noite lá, cara O cinema, mano Mas acho que eu ligo Pra você não Ajuda Já são 8 horas, cara Eu não tô meio... Então, por isso mesmo Então, por isso... Ah, inscritos Não dá time, galera Mas, mano Por isso mesmo, né, mano Não sei se você tá percebendo Já é quase 9 horas Sem gravar meu vídeo Você tá me atrapalhando Mano, dane-se Aí, ó Ai, morreu pra onde? Mano, cúdio Sai do meu quarto Sério Nossa, mano É lógico que eu tenho medo de cueca Cueca de outros homens Aqui no meu quarto Acho que eu vou ficar normal Mano, não tem cueca sua aqui, mano Não tem cueca Tá, tá, tá Sai daí, some Vai, vai Some do meu quarto Mano Olha, olha Cara louco, mano Galera, vocês tão vendo que esse cara é demente, né, mano Meu Deus do céu, velho Bom, vamos que vamos Deixa eu vir aqui, ó E tentar ganhar isso aqui Mano, ainda bem que eu não tô gravando a facecam nesse vídeo, mano Ainda bem, juro, juro Juro, mas ainda bem Cara chato Chato pra caramba Chato, mano Putz, mano Eu ia ganhar a partida, velho Putz, que raiva, mano Não vou ganhar nenhuma partida nesse vídeo, juro Sério, que vergonha que eu tô, mano Meu Deus do céu Eu não consigo me concentrar mais, mano Ó, tô escutando barulho, mano Vem aqui, não Calma aí Deixa eu vir pro meio de novo Mano, que ódio, velho Não vou ganhar nenhuma se eu continuar assim Se eu continuar a nego invadindo o meu quarto Ah, não Foi mal Eu achei a cueca Pô, tá zoando Tava dentro da máquina Eu achei que tava estendida Aí você fez eu perder várias partidas Ah, problema é teu, mano Olha só Foi mal aí, tá Tava dentro da máquina aí Beleza, mano Tá, tá Vai morrer pro outro, ó Vai morrer pro outro Vai morrer Vai morrer Com maçã não Com maçã não Morreu 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 Eu sou bom, irmão Morreu Eu sou o rei disso aqui Eu sou o rei Sai do meu quarto, vai The King of Scars Morreu Morreu, boa Nossa, o cara que eu estou sozinho Ah, lógico Ele me vê, ele fica com medo, né Que bula, mano Pera Tá, tá, tá Sai daqui Não, ela já deve estar mais seca agora Tá, tá batendo a máquina Tá, mas sai daqui então Pera aí Eu penso pra ganhar aí Vá ganhar não Vai perder Você acha que eu sou você, velho? Você vai perder, mano Pera Aí Ihh Vai perder Matei. Cadê o próximo? Aqui. Sai do quarto aí, por favor. Tô vendo, cara. Pô, mano. Você é meio insuportável, né, cara? É, não manda pegar minha cueca. Mano, que mané cueca sua, véi? O que eu vou fazer com sua cueca? Pô, esse cara não caiu, mano. Calma. Calma. Matei. Olha, mas ele é matadeiro. É, quando eu jogo concentrado, né, mano? Agora, agora tá concentrado. Apareceu minha cueca, né? É lógico. Puts! Não, na moral, mano, não é impossível. Ah, mano, tá zando com a minha cara, véi. Vou lá botar na roupa secada. Tá, mano, vai, 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 vai colocar, véi. Puts, mano. Oi, oi, oi. Tá vendo, galera? Que cara louco, mano. Mano, eu não consigo ganhar sem me concentrar, véi. Vé, deixa nos comentários se vocês conseguem jogar PVPs com a pessoa enchendo seu saco, com a cabeça pesada, véi. Mano, eu não consigo, véi. Juro que eu não consigo, mano. Meu Deus, é o vídeo mais aleatório do mundo da minha vida isso aqui, porque tem um idiota atrapalhando o meu quarto aqui, mano. Esse youtuber maldito, esse Adriano do caramba. Ah, mano. Pô, véi. Tá jogando mal bem as partidas, o cara fica me atrapalhando, mano. Puts, véi. Aí é tenso, mano. Aí é complicado demais, galera. Demais mesmo, mano. Mas, beleza. Deixa eu vir aqui, ó. Que eu vou tentar ganhar as partidas aqui, ó. O mesmo mapa. Então tem como a gente meio que fazer tudo de novo aqui, mano. Recomeçar o bagulho e tudo mais. Pera. Toma isso aqui. Boa. Esse cara aqui, pelo menos, me deixou com bastante Fire Resistance, tá ligado? Então, pelo menos, já tô mais suave, mano. Já tô muito mais suave. Pô, tá com mais Speed aí, mano. O negócio tá mal pouquinho, tá ligado? Pera. Deixa eu vir aqui. Oh. Boa. Calma, galera. Isso aqui é bom. E eu vou comer isso aqui, ó. Né? Pra ficar já... Mano, só avisar visito. Calma aí. Boa. Tá, perfeito, galera. A gente já pegou meio que os itens aqui do nosso meiozão. E agora só falta a gente ruxar. Tem um cara aqui embaixo. Ali, ó. Boladinho. Pó. Eu vou pegar ele, mano. Aqui, ó. Boa. Aqui. Boa. Aqui. Boa. Matei, galera. Perfeito. Levamos aqui. Mano, essa aqui falta dois players, velho. Falta dois players pra gente matar. E aí a gente ganha o Sky Wars, mano. Aqui, ó. 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 Aqui, ó. O cara é um zumbi em pressão minha, mano. Ah, mano. Não me buga, moleque. Tá. Tem um full. Fulldima ali, mano. Bem fulldimão, mano. Calma. Jake Pro. Putz, o nome dele tem Pro no nome, mano. O nome do cara tinha Pro e, tipo... What the fuck, mano? Que noob. Caraca, velho. Juro. Essa aqui eu tenho que ganhar, mano. Não, essa aqui pelo menos eu tenho que ganhar, velho. Juro. Se eu não ganhar, eu tenho muita mancada, mano. Calma. Boa. Peraí, galera. Vou pegar esse cara. Não é possível. Calma. Ah, mano. Você tem arco e flecha, velho. Pra ferrar minha vida mesmo. Peraí, galera. Calma. A situação tá tensa. Tá tensa. Boa. Pera. Tem que matar esse zumbi dele. Boa. Perfeito. Ah, mano. Ó. Boa. Boa. Nem que essa varinha não, mano. Morre, vai. Aí, mano. Pelo menos uma eu venci. Meu Deus. Eu só falei, mano. Se fica alguém na minha cabeça, me encher na paciência, eu não consigo ganhar nem ferrando, galera. Mas é isso, pessoal. Vou terminar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês gostaram, deixa o like, que é muito importante mesmo. Deixa muito like nesse vídeo. Desculpa por só ter uma unha, mas eu preciso gravar esse vídeo pra vocês e ter um idiota que fica atrapalhando o vídeo, né? Mas eu consegui ganhar uma partida aí. E é isso. Deixa muito like. Se inscreve aqui no canal. Três vezes por dia, 1h30, 7h da noite, 9h da noite. Hoje, 1h30 teve vídeo com a Bibi. 7h da noite teve um vídeo muito legal aí que vocês têm que assistir. E agora esse vídeo, beleza? Então, é nóis. Rede social está na descrição. Me segue lá. Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat. Um beijo no canal. Tamo junto. Até o próximo vídeo. E falau. Deixa muito like. Consegui. Meu Deus. Oi. Tudo bom? Bom, se você está vendo o vídeo até aqui, por favor, deixa o like no vídeo que é bem importante. E se você perdeu algum vídeo, aqui do lado tem o último vídeo do canal. Então, assista o vídeo depois de ter sido esse. Lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Minhas redes sociais estão aqui embaixo. Deixa o like, como eu disse. E tchau.